Jovem Pan revela denúncia de esquema de rachadinha e assédio moral no gabinete do deputado federal André Janones do Avante de Minas Gerais. Acompanhe a reportagem, a informação completa com Bruno Pinheiro. A denúncia do esquema de rachadinha e assédio moral no gabinete do deputado André Janones do Avante, ela foi revelada em entrevista exclusiva à Jovem Pan News nesta quarta-feira. Em uma das conversas obtidas pela Jovem Pan, o deputado André Janones diz em um grupo de WhatsApp da equipe Ainda me deixam falando sozinho como se eu fosse um cachorro latindo. Vocês vão pagar perante Deus. Essa frieza e maldade porque só a demissão é muito pouco. E nesta outra conversa, Janones ainda diz Eu quero todos vocês na rua e se alguém tiver dignidade que peça para sair antes de eu exonerar. O Fabrício ainda estava no grupo na época e segundo o ex-assessor, as falas exaltadas seguidas por xingamentos ultrapassavam os grupos de WhatsApp e refletiam em reuniões da equipe. Por crises dele, de estrelismo, porque ele se acha um deus, vou te falar a realidade. Ele se privava muito de falar com todos os assessores, fazia a patotinha dele e ficava se cercando daqueles que preenchiam o ego dele. Muitas das vezes eram ofensas, era ele se achando mais inteligente. Falando que estava cansado de estar perto da gente e não via a hora de voltar para o Brasil e estar perto de pessoas inteligentes igual a ele. Além das conversas, a Jovem Pan ainda teve acesso a áudios entre funcionários. Em um deles, um assessor lamenta ter que devolver mais de 4 mil reais ao gabinete do deputado todos os meses. Você não gosta dessa mulher e tal, mas você sabia que você está na mão dela, né? Nós tudo, né? Principalmente você. Você vai lá, pega o dinheiro lá do André e passa o dinheiro seu lá e passa para ela. Eu estava vendo esse negócio aí de rachadinha, esse trem da Bel até é possessor, velho. É claro. Sabia disso, não. Aí todo mês você tem que ir lá e... Tamo, tamo, tamo. E essa mulher... É por isso que o André não solta a pia dessa mulher aí também, a Zê. A denúncia contra o deputado André Janones, ela foi protocolada no Ministério Público Federal em 11 de janeiro deste ano. O despacho da conta da existência do esquema de rachadinha no gabinete do deputado André Janones. André Janones foi convocado para integrar o núcleo de redes sociais da campanha do ex-presidente Lula. Janones deve continuar no posto. A deputada e presidente do PT, Gleice Hoffman, ela disse que o partido não cogita afastar o deputado. André Janones decidiu apoiar Lula após o candidato do PT acatar algumas de suas propostas. O deputado desistiu oficialmente da candidatura em 4 de agosto. A TV Jovem Pan entrou em contato com o gabinete do deputado André Janones, citado na denúncia, mas não obteve respostas. Ainda tratando desse assunto, na entrevista à Jovem Pan News, o ex-assessor do deputado André Janones deu mais detalhes de como era a rotina no gabinete. Quem conta pra gente é o Vitor Hugo Salina. Fabrício Ferreira, ex-assessor do deputado André Janones, que abandonou a disputa pelo Palácio do Planalto para apoiar Lula, acusa o parlamentar de prática de rachadinha, o possível crime de peculato e assédio moral. Em entrevista ao repórter Bruno Pinheiro, Fabrício afirmou que levou o caso à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público. explicou como funcionavam os repasses de dinheiro. Isso me meteram ao jeitinho, né? E ele contando que recebia em torno de nove mil reais e repassava em torno de 60% do salário, ou seja, cinco mil reais. Os áudios estão aí. Eu colhi essas informações e outras informações, porque, infelizmente, é um arrependimento que eu vou levar pro caixão ter apoiado um cara que se dizia do povo, como foi falado no áudio por um dos que participava 100% da situação, aliás, que é vítima o quanto antes, porque era coagido, porque se não fizesse, era mandado embora, né? Mas o dinheiro chegava, a pessoa fazia o saque, o dinheiro era repassado em espécie para também a assessora na época e hoje prefeita da cidade de Itutaba, Leandra Guedes. Era isso que estava acontecendo. Por fim, Fabrício Ferreira enfatizou que não apoia o presidente Jair Bolsonaro e não é usado como massa de manobra, mas que espera a justiça, além de questionar a lealdade de André Janones. Eu espero, sim, que a justiça, ela venha e veja a verdade, né? Eu sei que é difícil, mas eu espero isso, que a justiça venha e mostre a verdade. Tem muita gente aí agora do PT, defendendo o André, defendendo o deputado André Janones, falando que eu sou massa de manobra, que eu estou com o Bolsonaro e tudo e tal. Se você vai lá nas minhas redes sociais, você vê que eu também não sou bolsonarista. Se o cara não é leal aos seus, aos seus que estão à sua volta para te ajudar, para chegar em algum objetivo, como é que essa pessoa vai ser leal ao povo? Jornal da Manhã, seis e quarenta e um.